Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. De hoje até a próxima segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas. A repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Bom, durante a operação, o foco é a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade e as ultrapassagens irregulares. A operação começou às zero horas de hoje e vai até às 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira. Durante esse período, agentes da Polícia Rodoviária Federal vão intensificar a fiscalização nos trechos com maior número de acidentes e de crimes. Estarão à disposição da Polícia Rodoviária Federal 2.047 viaturas, 928 motocicletas, 2.714 aparelhos de bafômetro e 203 radares portáteis. Nos últimos dois feriados, Semana Santa e Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal registrou um número elevado de condutores com velocidade acima da permitida. Durante os quatro dias da Semana Santa, foram 60 mil condutores trafegando com velocidade acima da via. Já no feriado de Tiradentes, foram 59 mil flagrantes de excesso de velocidade. Somando as duas datas comemorativas, foram registrados, Roberto, mais de 2 mil acidentes. Todo cuidado, então, é pouco. Voltamos com você. Verdade, Luana. Obrigado aí pelas suas informações. E hoje é o último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda. De acordo com o último balanço, divulgado nesta tarde pela Receita Federal, pouco mais de 26 milhões de pessoas já tinham enviado a declaração. A expectativa é de que 28 milhões e 300 mil contribuintes entreguem o documento. O prazo, então, termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Há poucas horas do encerramento do prazo, muitos contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda. Lucas deixou para a reta final por uma questão de organização. Ele costuma conferir detalhadamente cada documento que vai ser usado na declaração. Esse prazo que a Receita me dá, ele é utilizado de forma melhor e ponderada, de forma calma, justamente para não ter erro. Para que eu não incorra em erros e muitas vezes caia numa malha fiscal e ocorra um prejuízo ali, tributário, ou tenha que prestar conta junto à Receita, de algo que foi um erro no momento da transmissão. Uma das novidades deste ano é que é preciso informar o CPF dos dependentes com 12 anos ou mais. Também não vai ser permitido a entrega da declaração em disquetes ou outros meios de dados nas agências bancárias. E a Receita Federal alerta. O prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda não será prorrogado. A multa para o contribuinte que não entregar ou entregar fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Para este especialista em contabilidade, erros simples na hora de preencher a declaração podem acabar levando o contribuinte a cair na malha fina. Muitas vezes os contribuintes têm as suas despesas médicas registradas na declaração, mas o documento que comprova essa declaração não está com eles. Então, quando chega num determinado momento, tem um valor alto de despesas médicas, a Receita Federal pode questionar. Se você não tiver essa documentação, você vai sofrer uma multa também em função disso. Mais um reconhecimento da arte indígena brasileira. Nós vamos ver agora, na reportagem de Beatriz Amidem, um pouco sobre a arte dos índios do Amapá, que tiveram a revalidação do título de bem imaterial feita pelo IPHAN. Agradeço o dono da floresta, dono do rio, dono da terra, dono do peixe. E foi assim que Alcuru começou a nossa entrevista, pedindo licença à natureza para falar sobre a sua cultura, a arte kusiuá. Pinturas corporais, desenhos e cores. Tudo isso representa a maneira como os índios o Ayampi do Amapá se expressam. Desde pequenos, eles aprendem que essa arte faz parte da identidade cultural do seu povo. Kusiuá é um desenho que a gente transmite para o nosso povo, para as crianças, para as nossas gerações. O que a gente transmite são dificuldades para transmitir, perigos. A arte kusiuá foi o primeiro bem imaterial reconhecido no país. Desde 2002, ela é patrimônio cultural do Brasil e da humanidade. E agora o IPHAN revalidou esse título justamente por reconhecer a importância cultural dessa expressão para o povo indígena. Essa política, ela não prevê apenas o registro de um bem cultural de natureza imaterial. Mas ela prevê principalmente ações de salvaguarda para esses bens e principalmente para os detentores desse bem. E aí, dentro dessa política, a parte mais importante dela são justamente as ações de salvaguarda. Um bem, depois que ele é registrado, depois que ele é reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil, ele tem que passar por uma revalidação dez anos após o registro. A cada dez anos você renova isso. Por quê? Porque, diferentemente do patrimônio material, que é tangível, que é um patrimônio que é tombado, são as coisas, né? O patrimônio imaterial, o intangível, na verdade, ele está nas pessoas. A vacinação contra a febre afitosa começa na próxima segunda-feira em 22 estados. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem as informações. A meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é imunizar 198 milhões de bovinos e bubalinos durante todo o mês de maio. O número representa mais de 90% do rebanho do país, de 217 milhões e meio de cabeças. Todos os animais deverão ser vacinados, exceto os rebanhos dos estados do Acre, Espírito Santo, Paraná e aqui de São Paulo, que, nesta etapa, vão imunizar apenas os animais com idades até 24 meses. Em algumas áreas dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, a vacinação começou em março e segue sendo feita. De acordo com o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, os pecuaristas devem buscar a maior cobertura vacinal possível para que o Brasil cumpra todas as ações previstas no Programa Nacional de Erradicação da Febre Afitosa, já que a retirada gradual da vacina deve começar somente a partir de 2019. De São Paulo, José Luiz Filho. E nós ficamos por aqui, voltamos às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho